No vídeo de hoje, eu nasci um pequeno e fraco dinossauro E um dinossauro gigante apareceu E ele falou pra mim que eu seria um kaiju O único capaz de derrotar o dragão monstro Mas o dragão monstro apareceu e atacou o meu amigo E depois veio atrás de mim E ele enviou desde lobos até dinossauros para me caçar Ele não queria que eu ficasse adulto Mas quanto mais o tempo passava, mais eu crescia e mais eu evoluía Até um exército de crawler eu formei Para no final enfrentarmos o dragão monstro Será que eu consegui derrotar ele? Ou será que ele me derrotou? Mas se eu não derrotar esse dragão monstro, o mundo do Ark acaba Tudo isso e muito mais em apenas 20 minutos E nesse vídeo, todos os dinossauros sabem falar Opa, o ovo está rachando E eu já nasci E pelo visto, eu sou um pequeno e fraco dinossauro Mas nossa, eu sou bem pequenininho Opa, que rugido foi esse? Alguma criatura rugiu por aqui O que será que foi isso? Cadê? Cadê? Eu ouvi alguma criatura rugindo Vocês ouviram também? Opa, a tela está tremendo Essa criatura está chegando aqui perto Aí eu vou me esconder dentro do ovo de volta Se esconde Pronto, estou escondido dentro do ovo Opa, olhe ali, olhe ali, olhe ali O que que é isso? Que criatura estranha é essa? Aí eu vou ficar aqui dentro do ovo Tomara que ele não me pegue Que criatura estranha é essa? Ele parou ali para beber água Olha Nossa, não faça barulho, bicho Não faça barulho Espera aí O dinossauro peidou de medo Opa, agora ele está olhando para cá Opa, opa, opa Oi, dinossaurinho lindo Que gracinha, hein? Que gracinha, é, é Ele está olhando para mim Ai meu Deus, corre Espere filhote, espere Opa, você fala Quem é você? Por favor, não me caça Eu estava te procurando Eu não vim te caçar Espera aí, você não veio me caçar? Não filhote Na verdade eu vim salvar você Para você não ser caçado Me salvar de quê? Um dragão gigante Quer te caçar E por que um dragão gigante Quer me caçar? Eu sou apenas Um dinossaurinho pequeno e fraco Eu não faço mal para ninguém Não é verdade? Você esqueceu de falar Que você é burro também E ele também é burro É um filhote pequeno, fraco e burro Que é isso, hein? Tirando a parte do burro Eu sou pequeno e fraco Que é isso, hein? Na verdade você é filhote De um gigante Skull Brawler E eu tenho te protegido Durante um dia Até você evoluir E poder se proteger sozinho Mas esse dragão Não quer que você cresça E nem evolua Ele quer caçar você Que bela notícia Que notícia feliz Saber que Que um dragão gigante Quer me caçar Filhote, ele está chegando O que vamos fazer? Filhote, corre Eu salvarei sua vida Mas lembre-se Fique adulto E acabe com ele Você é a última esperança Desse mundo Porque esse dragão Se não for derrotado Será o filho De todo o planeta Porque cada dia que passa Ele fica mais forte E quando ele ficar adulto Ele irá usar O núcleo da terra Para carregar seus poderes E quando ele usar O núcleo da terra A terra irá explodindo Então derrote Ele É, no momento Eu não derroto Nenhuma formiga Mas se eu crescer Eu tento Tem esse filhote Confio em você Mas eu não confio Tô brincando Confio sim Vamos vencer Opa Olha aqui Olha quem está Aqui em cima voando É o dragão gigante Meu Deus Olha o tamanho disso Eu sou uma polguinha Perto desse bicho É Para trás de mim filhote Funja Eu te protejo Ai meu Deus O que que é isso? Corre Nossa Olha o tamanho dele O que que ele está fazendo? Meu Deus Pai Você consegue amigo Acabe com ele Fude a filhote Meu Deus Eu preciso fugir daqui Antes que ele caça O meu amigo Após muito tempo correndo Eu acho que aquele nosso amigo Não sobreviveu Mas conseguimos fugir Não é verdade? Mas agora Se quisermos evoluir Para conseguir derrotar Aquele dragão Que quer me pegar Eu tenho que caçar Bastante alimento Para crescermos E ficarmos fortes Só que olha Meu tamanzinho Com o que que eu vou caçar Sendo desse tamanho? Eu não sei Mas vamos descobrir Opa Pera aí Olha o que está ali atrás Olha Ele está me procurando Ele acabou de pousar ali Ele deve estar me procurando Ele não quer que eu fique adulto Porque eu irei ser uma ameaça Para ele Não é verdade? Ai eu tenho que sair daqui Vamos correr Corre 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 Ele não pode me ver Eu vou andando aqui pelo mato Que pelo mato É difícil dele me ver Mas ele está sentindo O meu cheiro Ele está sentindo A minha presença Só que como ele não consegue Me ver Porque eu sou pequeno Tem chance de eu fugir E olhem o tamanho dele Ele é muito gigante Meu Deus Olha ele rugindo Para tentar me encontrar E eu estava aqui olhando Para o nosso personagem E eu reparei uma coisa Ele é muito fofinho Vocês acharam fofinho também? Eu achei ele muito fofinho Olha que gracinha Opa Eu acho que eu estou entrando No território dos lobos Porque vocês ouviram O lobo ivano Então vamos andar mais escondido Para o lobo não nos encontrar Porque no território dos lobos Vivem uma alcateia gigante Então vamos andar aqui Escondidinho Na verdade Por causa do nosso tamanzinho Apesar que precisamos achar Alimento O quanto antes Opa Tem lobo por aqui Que isso hein Opa Vocês viram alguma coisa? É perigoso Ficar aqui Pelo território dos lobos Olha Aqui embaixo tem água Eu estou sentindo Eu acho que os lobos Nos farejaram Porque está muito estranho Eles estão vivendo Aqui por perto Ai meu Deus Pera aí Eu estou ficando doido Eu vi um lobo correndo Vocês viram o lobo vermelho correndo? Quem? Sumiu Opa eu estou ouvindo Olha ele passou ali agora Vocês estão ouvindo isso? Eu estou cercado Nossa Eu acho que o lobo Sentiu meu cheiro Mas ainda ele não me viu Ou será que ele viu? Comentem aí Ele te viu e vai te devorar Não tem graça Tem graça sim Vamos andando devagarinho por aqui Eu tenho que tomar cuidado com esse lobo Eu estou ouvindo passos Eu estou ouvindo pulo Meu Deus Olha ele Vocês viram passando o vorto aqui? Ele pulou meio que por cima da gente Opa Richard Corre Richard Não Não Temos que sair daqui Esse lobo está por aqui Opa De novo De novo Aqui Correu para o meio da floresta E sumiu de novo Corre Richard Corre E ele passou mordendo Eu acho que ele não nos viu Mas ele passou mordendo Que eu acho que ele está tentando acertar E olha quem está lá O dragão gigante Nossa Então eu tenho que continuar escondido Porque se eu sair do meu esconderijo Esse dragão gigante vai me ver Nossa lobo O que é isso hein lobo Será que foi o dragão gigante Que mandou esse lobo vir atrás da gente? E esse lobo está farejando Tentando nos achar Apesar que estamos no território dos lobos É normal ter lobo por aqui Mas esse lobo também pode ter sido mandado pelo dragão atrás da gente Porque o dragão sabe que a gente é pequeno E é mais difícil dele nos ver Então tal Estou saindo no meio do mato Estou descendo aqui Agora O dragão não consegue me ver E o lobo sumiu Ai meu Deus Ai que susto Que susto Nossa nossa tela está vermelha O lobo passou e nos mordeu Nossa mas ele é muito rápido Ele já sumiu de novo Ai 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 socorro Minha dela está muito vermelha Nossa ele morde a gente e se esconde Ai 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 Pera eu vou subir aqui em cima Sobe 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 Porque aqui em cima Ele não conseguirá nos acertar de surpresa Opa Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Olha ele Estou vendo ele Aqui em cima estou vendo Opa Ele está atrás dessa pedra Ele vira Ele vira Ai eu vou te atacar também Morde Eu morde ele Eu morde ele Ah você me morde Eu te mordo também Ai 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 Nossa Olha esse lobo é muito rápido Tá eu não posso perder a vista dele Eu tenho que ficar olhando ele Olha ele se escondeu atrás dessa pedra Eu estou olhando E não vou tirar o olho dessa pedra Quando ele sair dali Eu vou seguir ele Porque eu fico perdendo ele de vista E ele fica me atacando de surpresa Vamos fazer você olhando Ai meu Deus O que? Eu não tirei o olho da pedra Ai lobinho Ai Morde Morde Acordei E antes de eu cair de fraqueza Para descansar um pouco Olhem ali embaixo Eu derrotei o lobo Ele até caiu lá embaixo Somos um pequeno filhote Mas somos um pequeno filhote de caijo E somos fortes Então vamos descer E se alimentar É lobo mexeu com o filhote errado Agora você vai virar Alimento E morde 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 Já se passou algum tempo E eu quero mostrar algo para vocês Olha como estamos Já crescemos Só que ainda não chegamos Na nossa primeira evolução Apenas crescemos Só que eu já vou falar para vocês Eu estou ouvindo barulhos Pesados de passos por aqui Ai meu coração Não vocês ouviram né Ó e não é o dragão Porque o dragão sabe voar né Não tem porque ele está andando por aqui Porque se eu soubesse voar Eu só iria voar Então vocês estão vendo esses barulhos pesados Tem alguma coisa grande E gigante Vindo para cá E provavelmente foi enviado pelo dragão E provavelmente deve estar querendo Me devorar na verdade Opa Opa É Tem alguma criatura perigosa Vindo para cá Opa peraí Vocês estão vendo aquele negócio Passando ali dentro da floresta O que será que é isso O que será de mim Vocês repararam que todas as criaturas Que o dragão envia São vermelhas Então provavelmente Esse também foi enviado pelo dragão É seu dinossauro Eu só tenho uma coisa a falar para você Corre Socorro Corre Corre Esse bicho vai me pegar E eu estou na minha forma mais fraca Corre Meu Deus Ele me acertou Minha tela está vermelha Ai eu sou muito lento Corre Ai meu Deus Não Não Corre 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 Ai ele errou Ele errou Ai Ah não Eu estou caído Minha tela está piscando vermelha Eu estou com pouco tempo de vida Vai por favor Levanta Levanta Apareceu um botão Escreve evoluir Vamos evoluir Eu evoluí para minha segunda forma E eu ainda estou pequeno E se eu devorar esse dinossauro Eu acho que eu consigo ficar adulto E evoluir para minha terceira e mais forte forma E aí dinossauro Você foi atrás do filhote Errado Nossa Pera aí Ele é muito forte Toma Toma Ai meu Deus Nossa ele é muito forte Ai Ai Se esconde Se esconde Meu Deus Ele é muito forte Nossa mas eu consigo ficar debaixo da terra Morde 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 E toma Picho nojento Ele está bravo Mas eu estou vencendo Nossa o que é isso que ele fez Toma Foi um pedala robinho vocês viu Agora Alimento Consegui derrotar ele Opa Mas tem alguma coisa vindo do céu Eu acho que quando eu evoluí O dragão sentiu minha presença Ele está vindo para cá Aqui no céu Eu estou ouvindo alguma coisa Eu estou ouvindo Eu não estou ficando doido Olhem isso Ele me encontrou E agora não tem para onde correr Ai meu Deus Vocês viram o tamanho daquele dinossauro que eu me alimentei né E os caijos aqui crescem bem rápido Eu acho que se eu sobreviver mais um pouco Eu vou conseguir crescer Ele tem chances de lutar Ai 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 Ele está tentando me acertar Corre Vamos sair correndo Vamos sair correndo Você não vai me pegar Ai sai árvores da minha frente As árvores estão me atrapalhando correr Ai Corre Você quase me acertou Corre Richard Corre Corre Eu acho que eu consegui fugir dele Ele sumiu Só que eu tenho uma estratégia melhor Eu vou me esconder debaixo da terra Porque por enquanto eu ainda não cresci Se esconde Meu Deus Ele quase me acertou Será que aqui debaixo da terra eu fico protegido? Opa Ele pousou Isso é dragão Ah dragão lindo hein É Meu Deus Minha tela está ficando vermelha Ele está me acertando Ai Deixa eu sair daqui Ai Minha tela está muito vermelha Ai Mas espera aí Que luz é essa saindo de mim? Eu cresci Só que ainda não evoluí para a minha forma mais poderosa Eu só cresci para adulto nessa forma que eu estou Eu ainda tenho que evoluir mais uma vez Ah mas eu já vou te atacar dragão Toma Toma Ai o que ele está fazendo? Ai Então Ai Eu não consigo me mexer Ai Ai Entra debaixo da terra Ai Eu preciso tentar fugir Foge Foge Richard Foge Olha eu estou andando por debaixo da terra Eu vou tentar encontrar algum local seguro Nossa eu estou ficando sem ar Ai eu tenho que sair Sair debaixo da terra Agora corre Esse dragão não pode me pegar Cadê ele? Opa cadê ele? Nossa mas olha ele ali Ele ainda está me seguindo Nossa ele é muito forte Eu tentei atacar ele Mas olha a situação da minha tela Eu estou muito fraco Mas muito fraco mesmo Ah mas eu cansei de fugir Eu posso não ter evoluído Mas eu irei te enfrentar Comentem Será que eu irei vencer? Toma Volta aqui Morde 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 Isso Eu estou mordendo Ai Ele me acertou A rabada Rodvin Eu não vou mais correr Eu cansei Eu não sou covarde Eu vou te enfrentar Eu não tenho medo Eu não tenho medo de você Você vai ver Pera aí O que você vai fazer de novo não? Não Ai 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 Mas eu não vou desistir Ai Mas pera aí Apareceu o botão para mim evoluir Vamos evoluir para a nossa forma final E será que vamos vencer? Eu Evolui É Agora é minha vez De te atacar E vamos para debaixo da terra Vamos Vamos para o ataque Morde Morde Ah Não adianta ficar bravo Morde 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 Olha aqui Ele não consegue me acertar E aqui você não me acerta Opa Pera aí Opa Ai 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 Ele está me acertando Ai Sai Ai Corre É Essa realmente eu acho que eu não vou vencer Ele é muito Poderoso Opa Você foi surgido Que isso Opa O chão está tremendo Tem alguma coisa acontecendo Tem alguma coisa aqui Andando debaixo da terra Vocês estão vendo Opa 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 Que que é isso Meu Deus Apareceu outro crawler Para me ajudar Opa A terra está tremendo de novo O que que está acontecendo Opa Apareceu Nossa Está vindo outro crawler Para cá Aí Sim Meu Deus Agora será você Contra três de nós Nossa Esse crawler apareceu Para me ajudar Porque eles querem salvar O planeta Não é verdade? Então comente aí Quem será que vai vencer? O trio de school crawlers Ou O dragão gigante Que quer destruir o mundo Comente aí Sou o time Richard Ou o time dragão 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 Tem papéis Então vamos pro ataque Toma dragão Toma Eu vou acabar com você Mas está difícil Minha tela já está ficando vermelha Ah não Nossa É muito forte É muito poder Que esse dragão tem Ah Torçam por mim Tchau Tchau Ah não, ele derrotou eu Ele derrotou um dos meus amigos Ah, mas eu não vou desistir Ele derrotou outro Não Sobrou apenas eu Ah, mas eu não vou desistir A tela já está muito vermelha Ah, comenta e será que eu vou ser capaz de derrotar ele Ah, não Ah, não Ah, não Eu perdi Então isso significa que esse dragão vai destruir o mundo do Ark O que eu posso fazer? Olha, tem um robô que eu acho que é capaz de derrotar esse dragão Só que teremos que jogar desde filhote até virarmos um robô gigante E o nome desse robô é Destruidor de Kaijus Vocês querem que eu grave um vídeo com o Destruidor de Kaijus? Então comentem muito E peraí, você não é inscrito? Então se inscreva aí para você não perder o vídeo com o Destruidor de Kaijus Porque se eu não destruir esse dragão Será o fim de todo o Ark E comentem se o Destruidor de Kaijus Será poderoso o suficiente para derrotar esse dragão Mas agora fiquem com esses próximos vídeos Fui Espera, espera, espera O que é Rex? Eu quero te perder O que é isso, hein? Fui A Legenda Adriana Zanotto